Olá galera do YouTube, bem vindos ao nosso canal, a gente vai continuar aqui com MSX Z80, vamos tá criando laços for feitos em Assemble, beleza, aqui usando o Asma, inicialmente aqui eu vou limpar a tela utilizando o CLS, vou chamar o nosso programa ASM, já com a tela limpa, ok, de load, program.bin, vírgula R e vamos lá, beleza, o pessoal já conhece os last for, são bem úteis na programação em geral, a gente vai fazer aqui em Assemble. Bom, primeiro a gente vai começar preparando nosso GetChar, a chamada da BIOS que vai imprimir um carácter, o endereço 0x00A2, embaixo nós vamos colocar o nosso programa em 0xd00, belezinha, o mesmo tutorial passado, vamos continuar aqui e dessa vez a gente vai criar uma sessão que vai ser o setup, ele vai estar iniciando os nossos registradores ainda, no caso que eu só vou usar um. Bom, dessa vez a gente vai fazer diferente, eu vou imprimir direto pelo endereço de memória, load para o acumulador, ele vai estar lendo a nossa label print, eu vou criá-la ainda, belezinha, print dois pontos, db aqui que é database ou datablock, o importante é que ela vai indicar para a gente o conteúdo de uma string, eu posso colocar uma string direto ou eu posso simplesmente colocar o código hexadecimal dela, vou colocar aqui 0x2a, que é o código para o asterisco, belezinha, então a gente pode pegar caracteres especiais também, joia, joia, finaliza aqui com o end setup, terminando o nosso programa, beleza, logo em seguida, depois que ele capturou a string, a gente vai chamar o nosso getch, utilizando a instrução call e o nome dele na frente, belezinha, vamos testar para a gente ver, joia, joia, imprimiu ali o asterisco para a gente, vai ser bem útil esse print aqui para a gente continuar nossos estudos, então vamos continuar, primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar um dos registradores com o valor do nosso laço, pode ser o a, pode ser o b, o c, na verdade o a não vai poder porque eu vou usar ele, ele vai ser o nosso acumulador, então vai ser o seguinte, eu vou usar o b, vou carregar ele com 20, ok, agora b tem 20, vamos criar uma label para o nosso laço, vou chamar de for também, para a gente se familiarizar e vai ser o seguinte, eu vou passar o que tem em b para o a, embaixo eu vou comparar se deu zero e por que eu estou fazendo isso, por que eu não jogo o b direto? Primeiro porque o b tem que estar fora do laço, senão ele vai estar sempre se atualizando com 20 e outro aqui o cp, ele só funciona com o a, o nosso acumulador, como se fosse as chavinhas do computador, do Altair no caso, um exemplo que a gente fez, então esse acumulador ele vai estar sempre sendo utilizado, ele tem que estar livre, ele que vai fazer a ligação entre os dados e o processador, então aqui se o resultado de a for zero, ele vai retornar, eu vou colocar aqui, retorne z, se caso for zero, ok, beleza, vou diminuir o valor aqui, vou colocar 3, a gente já vai testar, se caso não for ele prossegue e vai imprimir para a gente o carácter uma vez, ok, bom, a gente precisa voltar para o for, porque não acabou ainda, finalizando aqui, vamos dar um jump para o for i, beleza, bom, ele tem o valor de 3, eu preciso tirar 1 toda vez que ele passar aqui, ok, então eu vou usar o dec, decrementar, eu vou decrementar o b, então ele é 3, ele vai passar a ser 2, depois 1, 0, quando for 0, sai do nosso programa, ok, então vamos testar para a gente ver se funciona, ok, bacana, exibiu ali 3 asteriscos para a gente, ok, já sabemos aí fazer o nosso laço for, eu vou mudar o valor aqui, vou colocar 13, só para testar, jóia, funcionou aí, bacana, bom, existem outras formas de fazer isso, né, sempre tem na programação, então, para a gente complementar o nosso sistema, nós vamos criar outro laço, como se fosse o i e o j, ok, deixa eu voltar aqui para 2, testar, beleza, beleza, bom, aqui no i mesmo, eu vou estar carregando um outro registrador, vou carregar o c com 2 também, então vai ser 2 vezes 2, tem que dar 4 estrelinhas, ok, essa parte aqui é igual, depois de decrementar, eu vou criar outra label, que vai ser o nosso for j, bacana, e o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar 1 de c, c já começou com 2, ele perde 1 aqui, vou fazer uma comparação, se deu 0, e eu vou fazer a instrução jump, jump condicional, se eu colocar m, eu quero que o resultado seja 0, se eu colocar p, o resultado tem que ser 1, belezinha, como eu quero testar o 0, eu vou colocar m, e para onde que ele vai pular? aqui eu coloco o for i, se caso acabou a contagem do segundo, eu volto para o primeiro, e ele renova, ele volta a ser 2, ok, bom, lembra que a gente não pode comparar com outro registrador, tem que ser o a, então, load a, ele vai receber o c, ok, agora sim, ele vai comparar, e no final, eu vou voltar para o j, ok, então ele vai contar duas vezes o de baixo, vai voltar para o de cima, vai contar duas vezes o de baixo, vai voltar para o de cima, e finaliza, vamos testar para a gente ver, e, joia, joia, executou aí, os quatro passos para a gente, duas vezes 2, se eu colocar 0 em qualquer um, é 0 vezes 2, 0 vezes 2 é 0, então, ele não vai exibir nada, como o last for mesmo, vou testar para ver, não deu nada, eu vou colocar 1, uma vez 2 é 2, beleza, e agora eu vou colocar um valor maior, vou colocar 10, testando, joia, joia, 20 estrelinhas aí, pode confiar, vamos aumentar aqui, os valores, vai ser 20 vezes 20, vai ser 400 estrelinhas, beleza, é isso aí, temos dois last for, last for de uma forma bem simples, utilizando o assembly do z80, beleza, é isso aí, a gente já pode começar a fazer os nossos programinhas, com uma instrução a mais, bom, aqui tem um pequeno problema, quando você retorna, você está tratando ele como função, e a gente não quer, eu quero fazer ele como um last for mesmo, então, ao invés de eu retornar, eu vou usar o jump condicional, quando chegou no zero, eu vou chamar uma label, que vai sair do programa, só eu vou chamar ela de exit for, sair do for, e eu só crio essa label aqui embaixo, beleza, quando ele terminar a contagem, ele chama label, e sai como, nas linguagens padrões, belezinha, e a pessoa continua o seu código aí, é isso aí, beleza, beleza, lembrando de pôr o exit loop lá embaixo, bom, não foi tão difícil, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, quem gostou dá um like, inscrevam-se aí no nosso canal, belezinha, se esqueçam aí de ativar as notificações, e até a próxima galera, valeu aí por participar. E aí E aí E aí E aí